Música Tem uma ligação, sim, eu não conheci Mas a música, o trabalho dele artístico muito influenciou Principalmente pela relação que ele tem com a literatura A poesia, todas com muita referência A escritores, a livros, a escritoras, poetas E a interpretação dele também Há uma linha entre a canção e a récita Então ele me influenciou muito Essa homenagem pra mim, por exemplo, é um dia realmente especial A admiração por ele que vinha já de casa Porque os meus pais, minha mãe, meu pai gostam muito E eu cresci numa cidade do sul de Minas que ele visitava Ele passava férias na cidade Uma cidade muito pequenininha chamada São Lourenço E toda vez que eu era aparecer na cidade era um acontecimento Então acho que toda a minha cidade tem uma relação Porque ele prestigiava o turismo local Então cresci com essa figura, assim Com o som dele, ouvindo a música dele E essa personalidade, essa presença dele Então é muito especial estar aqui Nesse tributo, nesse ritual O Galo vai ensaiar Fazer as primeiras músicas Com a minha mais ninguém do primeiro disco Enfim Um band de rock, um band de outras músicas E ele era o contratado Ele era o Belchior Certo? Então ele cedia, de vez em quando, o estúdio que era dele Pra hora dele, profissional Pra gente ensaiar E foi assim que eu conheci um pouco o Belchior E depois aí eu fiquei conhecida Fiquei profissional E enfim, nos últimos tempos Eu já não o via muito Sabia que ele soube Que ele estava com alguns problemas Eu não sei de que ordem Mas que ele sofreu Mas que obra sensacional De que ordem sobre a gente Um programa semanal Na TV Cultura de São Paulo Onde eu, o Belchior E o Rod e a Rogério A gente fazia Nós fazíamos uma média de umas oito músicas por semana E aí muitas parcerias Muitas músicas solos E muitas parcerias também Então foram cinco meses de trabalho ininterrupto Com uma quantidade de músicas muito boa E aí Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando Pensando E esse desvão E aí E aí E aí